Colírio Moura Brasil Ouvintes, numa oferta do Colírio Moura Brasil, a Rádio Nacional passa a apresentar Ângela Maria Canta, produção diretor de Holanda, direção musical do maestro Chiquinho, narradora Nilson Franzão. Neste programa todos os sábados, os ouvintes se encontram com Ângela Maria. Lupe, o famoso Lupecínio Rodrigues, vai dar início a esta audição da famosa estrela. Sim, porque Ângela Maria acaba de regravar em long play uma das mais famosas composições do notável compositor gaúcho. E aí vem Ângela Maria, a estrela do programa de Colírio Moura Brasil, em sua atuação semanal ao microfone da Rádio Nacional. Boa tarde, ouvintes, aqui estou mais uma vez, graças ao Colírio Moura Brasil. E como se for dito, vou interpretar o seu, a canção de Lupecínio Rodrigues, Vingança. E Ângela Maria Canta. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram, que lhe encontraram bebendo e chorando, na mesa de um bar, na mesa de um bar, e que quando os amigos do peito por mim perguntaram, eu gostei tanto, tanto quando me contaram, que tive mesmo, que fazer esforço, pra ninguém perguntar. Por amor, o seu talvez seja a causa do seu desespero, você deve estar bem consciente do que se procurar. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram, que me contaram, o meu amor em casa de um amor, que o meu pai me deixou. E a vergonha era a maior, que meu pai me deixou. É mais de quanto a ver o foro que meu peito eu não quero mais nada. Oh, vingança, vingança, vingança Amar no céu E rolar como as ferras que rolam na estrada Da inverno nunca se reter Para poder descansar Da inverno nunca se reter Mas enquanto haver força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança Clamarei você Desolar como as pedras que rolam na estrada Emverno nunca se reter Para poder descansar Duas vezes ao dia, Colírio Moura Brasil Essa é a forma de dar beleza e proteção aos olhos Beleza, porque o Colírio Moura Brasil manterá seus olhos claros, limpos e tentadores Proteção contra poeiro, cansaços, excessos da vista Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos Que se liou nas pestanas Seria longo demais contar para os ouvintes toda uma história de 20 anos Impossível essa indústria Resumi-la num rápido programa de rádio Não obstante, vale a pena lembrar a todo o Brasil Que essas festividades que realizamos São comemorativas dos 20 anos da maior emissora da América do Sul E quem louvou a esse acontecimento Ângela Maria canta De Leonel Azevedo e J. Cascata Lábio que deixou Ângela Maria canta Lábio que deixou Lábio que deixou Dainity Uma noite de noores Assim O mar na solidão brania E o vento a solucor pedia Que você te serve para mim Nada tu ouviste E logo partiste Para os braços de outro amor Eu fiquei chorando Minha mágoa cantando Só está sua perenosa dor Passos de a solução Com meu pinho Servindo a minha dor sozinha Sem esperanças de vê-la jamais Deus tem compaixão deste infeliz Por que sofrer assim Compadeceiros dos meus olhos Tua imagem permanente Imaculada Em minha retina cansada De esperar por teu amor Lábios que beijei Eu te apaguei Vão me Zai merecivo a minha dor Eu te apaguei 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 Para os braços e o ombro do amor Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando Sou a estátua perenal da dor Seus olhos dizem mais com Cilion Cilion alonga e recurva as pestanas Cilion evita caças e terçoios Cilion é o mágico embelezador dos cílios Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos Mais um presente deste programa aos seus ouvintes de todo o Brasil Este presente é mais uma bonita parna musical que Ângela Maria canta Com o coro masculino da Rádio Nacional dirigido pelo Carlinhos Monteiro de Souza Eu cantarei de Ari Barroso, Terra Certa Ângela Maria canta A Rádio Nacional da Rádio Nacional da Rádio Nacional do Brasil O negro da Rádio Nacional da Rádio Nacional da Rádio Nacional do Brasil O negro 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 pede licença pra parar. Trabalha, trabalha, negro. O negro não pode mais trabalhar. Quando o negro cegou por aqui, era mais livre de cheiro que o papinho. Agora, há vezes rio essas madras, esses campos sem fim. Eu agora posso, e assim tudo vem todo pra mim. Foi que esse tempo passou, e essa terra se foi. Mas o lindo chegou, e o brinquedo quebrou. Senhor, negudei o carnet de ser se acabado. 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 E o brinquedo quebrou. 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 Ave Maria no Morro. Ângela Maria canta. Ave Maria. Barracão. Dizem você encelhado. Tem pintura lá no morro. Barracão é vandaloso. Lá não existe felicidade de arranha-céu. Pois quem mora lá no morro. Já vive pertinho do céu. Tem alvoresta, tem alvoresta, tem alvoresta. Tem alvoresta, tem alvoresta, tem alvoresta. E o brinquedo quebrou. E o brinquedo quebrou. E o brinquedo quebrou. E quando morre escuro. Ele avanteu-se uma vez. E o brinquedo quebrou. 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 Sem alvoresta, tem alvoresta. Sinfonia de partais A luz de amor anoitecer Eu morro em ser No fim do dia Rezo uma prece a Ave Maria Eu morro em ser No fim do dia Rezo uma prece a Ave Maria Ave Maria Ave Maria E quando morre em ser Ele é vazio de uma prece Ave Maria Seus olhos dizem mais com Cilion Cilion alonga e recurra aos cílios Dando novo encanto ao olhar feminino Contra terçóis, caspas e outros males das festanas Cilion Cilion é o mágico embelezador dos cílios Colírio Moura Brasil O tranquilizador dos olhos Voltemos a ouvir a voz bonita de Ângela Maria Que neste programa semanalmente Ela encanta os sinocinadores desta emissora A própria estrela anunciará o número que vai interpretar Ah sim É o bonito samba de Dorival Caim João Valentão E Ângela Maria canta E Ângela Maria canta Eu presto atenção em defesa na vida A todos os João que te invita Faz coisa que até Deus duvida Mas tem seu momento na vida É quando o sol vai quebrando Lá pro fim do mundo pra noite chegar É quando se ouve mais forte O ronco das ondas na beira do mar É quando o cansaço da lida Da vida obriga João se deita É quando a morena se empolhe Se chega pro lado querendo agradar Se a noite é de lua A vontade é contar mentira Essa espreguição Deitar na areia da franha Que a cabo de avista não pode alcançar Assim adormece este homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra não há Do que sua terra não pode alcançar Se a noite é de lua vontade É contar mentira essa espreguição Deitar na areia da franha Que a cabo de avista não pode alcançar Assim adormece este homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra não há E atenção ouvintes Aqui se despede a estrela Ouvintes do Brasil Foi uma grande alegria para mim cantar Neste programa de homenagem A Rádio Nacional Ao microfone desta mesma emissora Que agora é alvo De significativa manifestação Da parte dos patrocinadores Desse programa Cilion O mágico embelezador dos cílios E Colírio Moura Brasil O tranquilizador dos olhos No próximo sábado Aqui estarei novamente Com todos vocês Até lá E aqui termina a audição de hoje De Angela Maria Canta Produção de Nestor de Holanda Direção musical do Maestro Chiquinho Narrador Oswaldo Moreira Oferecimento de Cilion E do Colírio Moura Brasil No próximo sábado Neste mesmo horário Voltaremos a apresentar Ângela Maria Canta Ângela Maria Canta E eu não sou mais negra Nem que eu falar Tchau 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 Tchau